Olá pessoal, ela já fez o primeiro enxágua, esse é o segundo. E um litro de água. Deixa ela no nível médio, aí eu desliguei e liguei ela. Deixa eu dar uma afundada aqui na roupa pra dar uma ajudada nela. Como assim ele já foi diluído. Tirar manchas. Tirar manchas. E aí Vamos lá. Agora eu vou deixar ela aqui no pesado sujo. São dois tipos de vegetação diferentes, ó. Vamos lá. Vamos lá. As roupas delas não estão apertadas, ó. Tem uma sobra aqui no canto. Se ela estivesse apertada, não teria essa sobra. Jeans. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, é isso. O meu celular já vai dar o tempo máximo de gravação. Se eu conseguir, eu faço a centrifugação. Tchau.